Bom dia, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Daniel e vim trazer uma mensagem de Deus especial para todos nós. Estamos passando um momento difícil, não é mesmo? Esse coronavírus vem atingindo a todo mundo, em vários contextos, seja na faculdade, na escola, no trabalho, na família até mesmo, né? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo em sua cadeira confortável, sentado, até mesmo trabalhando, ou qualquer outro ambiente, você esteja agradecendo a Deus, porque Deus te protegeu de todo o mal, sua família está tendo alimento, sua família está dando suporte. Mas talvez você que está assistindo esse vídeo, a sua vida está difícil, a sua família não tem o que comer, não tem um suporte, né? Para poder estar você desenvolvendo ali, de certa forma, a alimentação das suas crianças, a alimentação da sua família. E essa mensagem que eu tenho para você, seja no contexto de uma pessoa que está bem, no contexto de uma pessoa que está ruim, é uma mensagem que se aplica em qualquer momento de nossas vidas. É a mensagem de Deus. E assim, para conhecer essa mensagem, eu quero que vocês abrem a palavra de Deus em Salmos 65, 5, que diz assim, Com tremendo os feitos, não respondeste em tua justiça, ó Deus salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínuos. Claramente, irmãos, eu quero dizer para você que independente de ser circunstância, seja boa ou ruim, a esperança faz a diferença. A esperança surge, muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil. E você se pergunta, por que passar esse momento? Irmãos, existem vários fatores. Eu quero contar um pouco da minha história, para você, talvez, tirar algum aprendizado sobre isso. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. Minha família, ela é uma família onde veio de vários trabalhadores pedreiros, conhecidos como pedreiros, pintores. E eu estava nesse ramo, 17, 18 anos, tinha terminado o sino médio, ali. E eu tinha terminado, e eu estava trabalhando nisso, mas eu falei assim, Pai, eu quero uma faculdade, né? Eu quero fazer uma faculdade, me dê possibilidade. Mas minha família não tem uma estrutura tão boa financeiramente. Então, eu não sabia o que fazer. Eu apenas confiei e orei. E eu orava, orava, me dedicava, todo dia me ajoelhava buscando a Deus. E eu olhava para o lado e via várias pessoas, irmãos, várias pessoas que não buscavam a Deus e conseguiam tudo o que queriam. E eu que estava ali, fielmente a Deus, não conseguia. Eu me perguntava, o porquê disso? O porquê está acontecendo comigo? Irmãos, no momento eu não compreendi. Mas uma coisa eu compreendi. Não devo desistir naquele momento. Porque se eu desistisse e ia mudar alguma coisa, não ia mudar nada, irmãos. Eu apenas confiaria em mim. E aí eu ia ficar praguejando, eu ia ficar pegando esse ato, esse acontecimento, ia ficar remoendo e minha vida não ia para frente. Mas eu tive fé e falei, se eu parar, não vai mudar nada. Mas se eu continuar, terei a possibilidade de mudar. Aí que entra a esperança, irmãos. A esperança é quando você acredita que algo irá vir de melhor. Algo está por vir. E a palavra de Deus, ela é certa, porque ela diz, aquele que confia em Deus, Deus o responderá. Aquele que clamar, eu responderei. De forma clara, irmãos, quero dizer pra vocês que hoje, depois de um ano de oração, um ano de confiança, acordando cedo, trabalhando, onde talvez eu pensava, ah, será que minha vida vai ser isso? Não tem nada de mal, irmão, ser pedreiro, pintor, é uma profissão honesta, uma profissão boa. Mas muitas pessoas têm outros sonhos. E esses sonhos, Deus quer que você realize. Por isso que você tem que confiar e acreditar. E assim eu acreditei e confiei. Hoje, falta dois anos pra eu terminar a faculdade. Foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida, porque não tinha dinheiro, passei numa faculdade federal. Irmãos, eu vou dizer pra vocês, eu não estudava muito no ensino médio, tá? Mas pela misericórdia, eu confiei, acreditei e fiz minha parte com Deus. Estudei, me dediquei e Deus teve misericórdia e piedade de mim. Irmãos, nós não vivemos num mundo justo? Não vivemos. Porque isso não era o plano de Deus. Nós vivemos num mundo injusto. Então talvez você está passando por uma injustiça. Mas Deus diz, filho, olhe pra mim, confie em mim, porque através do Daniel eu agi e eu também agirei na sua vida. E talvez você que está vendo esse vídeo, Deus já agiu em sua vida. Então lembre aquele momento mais difícil que você passou. Deus não agiu ou porque Ele não vai agir dessa maneira? Porque Deus não vai agir agora. Então confirma, espere. Porque Deus diz que a esperança alcança até mesmo os mais distantes. Então ela vai alcançar também você. Irmãos, não se preocupe. Deus está com você. E assim, irmãos, eu quero dizer pra você que a partir de hoje eu vou começar a postar vídeos sobre a palavra de Deus. Então se você quiser, se inscreva no canal, ative ali o sininho. Se inscreva também aí no canal, acho que eu já repeti isso. Então vamos juntos orar. Senhor, com graça e com amor, ó Pai, que possamos ter esperança. A esperança do Senhor. Porque na cruz o Senhor não agiu, ó Pai, com justiça. Porque o Senhor agiu com justiça, eu e meu próximo deveríamos ter sido mortos eternamente. Mas o Senhor agiu com amor. O Senhor agiu com misericórdia. E se o Senhor morresse por nós na cruz, é porque o Senhor tem um significado realmente, Pai, muito importante a nos transmitir. O significado de esperança nos momentos mais difíceis que nós passamos. O significado de perseverança. Porque através dessas dificuldades, nós conseguimos desenvolver o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós conseguimos encontrar erros que jamais, talvez, encontraríamos se tivesse no bem e bom. Então nos ajude a aprender, a confiar e a perseverar. E assim, ter o teu amor em nossas vidas e compartilhar com o nosso próximo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.